Olá, meu nome é Michele e este vídeo é um oferecimento do sistema de reparação capilar ProNaturals. E hoje nós vamos conversar sobre o que você precisa procurar ao comprar óleo de argã para os cabelos. O óleo de argã se tornou extremamente popular no cuidado dos cabelos ultimamente, mesmo tendo sido utilizado como um produto de beleza natural pelas mulheres marroquinas por séculos. O óleo de argã 100% puro tem muitos benefícios surpreendentes para os cabelos, incluindo a reparação de danos causados pelo calor utilizado para modelar os cabelos, redução de frizz e fios descontrolados. Deixa todos os tipos de cabelos mais maleáveis, deixando-os mais macios e brilhantes. O óleo de argã também nutre e protege os cabelos, tornando-os mais fortes e saudáveis a cada uso. Devido a essa popularidade, muitas empresas estão produzindo óleos que comercializam como óleo de argã, mas muitos desses produtos são diluídos e, no pior dos casos, são completamente falsos. Isso significa que esses produtos são feitos com ingredientes sintéticos, entre outros produtos químicos, e não vão proporcionar os mesmos resultados do óleo de argã. Então, como você se certifica de que você está comprando um produto real e não uma imitação? Bem, aqui estão algumas coisas importantes a considerar ao comprar óleo de argã. Primeiro, confira a lista de ingredientes. A garrafa deve indicar 100% óleo de argã ou 100% arganinha espinosa kernel oil, uma vez que é o primeiro ingrediente. Produtos para os cabelos podem incluir ingredientes tais como proteínas e ácidos graxos para uma melhor nutrição. Segundo, verifique a garrafa e fique longe de todos os óleos vendidos em garrafas claras ou transparentes, porque a única maneira de preservar o óleo de argã é armazenando-o em uma garrafa de vidro de cor escura, como azul cobalto ou ambar, alumínio e aço inoxidável são bons também. Terceiro, questões de custos. Considere o tempo e o processo utilizado na produção de até mesmo uma pequena garrafa de óleo de argã. Espere pagar pelo menos R$ 79 a R$ 170 por uma garrafa de 50 ml. Obviamente, isso não significa que a garrafa mais cara que você encontrar é o óleo real, e por isso é importante considerar todas essas dicas. Quarto, sinta o cheiro. Os óleos de argã produzidos em Marrocos têm um cheiro muito leve, por isso não se esqueça de evitar qualquer óleo com um cheiro forte. Se for inodoro ou cheirar mal, eu sugiro que você fique longe, pois estes são mais propensos a serem sintéticos ou foram aquecidos durante o processo de produção. Quinto, o óleo de argã 100% puro é liso e sedoso ao toque e é instantaneamente absorvido pelos seus cabelos sem pesar. E é isso! Espero que este vídeo tenha sido informativo e que o ajude a encontrar o óleo de argã perfeito para os seus cabelos.